Eu não tenho a menor dúvida, eu apresentei o exemplo dos Estados Unidos, mas o próprio estudo da Frost mostra isso. Vocês sabem que os nossos ministérios são divididos politicamente e é muito difícil a gente fazer um projeto interministerial no Brasil. O problema interministerial é muito complicado, até porque muitas vezes são partidos diferentes, são objetivos diferentes, a gente precisa do CTO para funcionar. Sem dúvida nós precisamos racionalizar o uso de TI dentro do governo e essa divisão, digamos, entre ministérios, essas ilhas que possam ocorrer, tem que desaparecer, se é que ocorre. Na realidade as ilhas ocorrem dentro dos próprios ministérios, ministério do tamanho, ministério da saúde, nós temos várias pequenas ilhas. Então há dificuldade, realmente um CTO para o país seria interessante, não sei se exclusivamente para ver a questão de luz, mas questão da racionalização de todo o uso da informática. Mas o mais importante que tem o CTO é ter instituições maduras, ou seja, o CTO tem que se basear em cima de instituições que tenham um nível de governança, participação de certamente todos os fatores envolvidos, todos os players envolvidos, que fosse, que dê sustentação, não só política, mas também de poder, etc. Um CTO desse. E ao mesmo tempo o CTO tivesse limite para que ele não se tornasse um tisar, e dissesse realmente, fosse o tisar da informática, que nós já tivemos a experiência no passado de grandes tisários da informática no Brasil, pontificando o que é que poderia e o que não poderia ser feito. De alguma forma tem que haver uma regulamentação. Nós precisamos de um conjunto de normas, de leis, e que trate especificamente do assunto para que você não tenha diversos caminhos, que haja essa normatização o mais rápido possível. O SERP entende que já tem um arcabouço, já tem alguma coisa já regulamentada, nós nos baseamos para a construção da cloud em uma norma editada pela própria Casa Civil, a norma 14, que ela é datada de 1º de janeiro de 2012, ela é 30 de janeiro de 2012, onde nós estamos trabalhando a construção da nossa nuvem com esse objetivo, e também estamos baseando o nosso modelo de negócio também nessa norma, que ela, no nosso entendimento, ela já regulamenta o que que se pode, o que que se deve e o que se não deve, em termos de se colocaram ou não um dado na nuvem. Eu acho que essa iniciativa seria extremamente benéfica para o país, porque ao invés de você ter várias iniciativas sendo conduzidas por diversos órgãos, você teria uma diretiva padronizada para todo o país. Nós poderíamos ter redução dos esforços individuais, agregando iniciativas com a mesma direção. E, para os fornecedores, nós estaríamos interagindo com essa organização única, através de níveis de serviço. Então, não faz sentido um projeto com a abrangência de uma cloud nacional, ter somente um ou dois provedores. Seria o ambiente ideal para que empresas pudessem prover serviço para o governo e ser remuneradas baseado na qualidade de serviço que elas estão oferecendo. Então, essa grande cloud brasileira teria quatro ou cinco provedores, onde, conforme o nível de serviço que é apresentado, que é mantido e sustentado por essas empresas, elas teriam uma participação maior ou menor nessa cloud. Seria um ambiente extremamente benéfico para o governo, porque ele teria todo mundo se empenhando para fazer o melhor trabalho possível. Ele teria a incumbência de gerir nível de serviço, que é o sonho de todo o CIO. E todos os fornecedores estariam capazes de trabalhar junto com o crescimento do país. Acho que realmente falta uma coordenação nacional desses esforços. Algo que possa juntar, numa mesma área, numa mesma estrutura decisória, uma consolidação de políticas e diretrizes de governo nesse sentido, para que a gente não tenha esforços redundantes. Se a gente fizer com cuidado um cálculo do que nós precisamos, com a tendência da nuvem, o que vai se precisar de infraestrutura, o que vai se precisar de conectividade, o que vai se precisar de data centers e assim por diante, a gente agora deveria ter esses números e começar a desenvolver também e não esperar o caos que acontece lá na frente e se antecipar. E isso seria uma missão dessa pessoa também. Obrigado. Obrigado.